Muito bem, após muitos e muitos pedidos nos comentários dos vídeos anteriores, e também porque ando muito empolgado com o tema, vamos falar um pouco sobre exoplanetas, especificamente sobre o sistema TRAPPIST. E é compreensível porque de tanto interesse, afinal, o tema é muito bacana e esse é um sistema tão único e especial sem comparação com outros que conhecemos. É um sistema solar inteiro contido bem dentro da distância entre o planeta Mercúrio e o Sol. É um dos lugares mais próximos de nós que supostamente poderia abrigar vida fora do sistema solar, a uma distância de apenas 40 luzes. Ou seja, um lugar que nem em sonhos poderemos visitar no futuro próximo. Mas com a tecnologia aprimorada do telescópio espacial James Webb, seremos capazes de obter uma visão desse sistema solar como nunca antes. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil. E juntos vamos conhecer o sistema TRAPPIST e ver porque ele é tão especial. Vamos começar no coração desse sistema, com a própria TRAPPIST-1, uma estrela anã vermelha ultra-fria, que é um pouco maior que Júpiter, mas muito mais massiva. Estrelas anãs vermelhas são o tipo mais comum de estrelas em nossa galáxia. Inclusive, nossa vizinha mais próxima, Próxima Centauri, também é uma anã vermelha, assim como 50 das 60 estrelas mais próximas de nós. Por serem tão frias, essas estrelas têm uma vida muito longa. Os modelos estelares sugerem que podem existir por trilhões de anos, o que é muito mais do que a realidade atual conhecida do universo. Embora existam muitas anãs vermelhas conhecidas com exoplanetas ao seu redor, normalmente as anãs vermelhas são candidatas questionáveis para a vida extraterrestre. Isso ocorre porque a zona habitável, ou a distância da estrela onde a água poderia teoricamente acumular na superfície de um planeta, é extremamente próxima da estrela-mãe, o que significa que qualquer exoplaneta orbitando nesta zona estará travado à estrela por efeitos de marés. Isso significa que um lado do planeta estaria sempre voltado para a estrela, e o outro lado estaria em uma noite perpétua. O lado noturno seria frio o suficiente para que os gases na atmosfera se congelassem. Além disso, estrelas anãs vermelhas são frequentemente estrelas cintilantes, ou seja, estrelas que podem ter seu brilho aumentado muito rapidamente para magnitudes mais brilhantes do que consideraríamos como normal. Algo semelhante a uma explosão solar em nosso Sol, mas em uma escala muito, muito maior. Essa variação de temperatura e radiação não é boa para o desenvolvimento da vida em nenhum planeta próximo, ou para planetas retendo sua atmosfera durante uma grande erupção. Entretanto, mesmo sendo uma anã vermelha, a estrela Trappist-1 não se inflama tanto em comparação a outras anãs vermelhas. Há uma taxa de 30 vezes menos do que uma estrela anã vermelha típica, o que é ótimo para chances de que atmosferas existam nos exoplanetas ao redor dela. Todos os exoplanetas provavelmente serão presos à estrela-mãe, algo que vamos ver mais à frente nesse vídeo. O que nos traz aos planetas da Trappist-1. Trappist-1 surpreendeu os cientistas por ter sete planetas do tamanho da Terra em sua órbita. Falando de maneira otimista, seis dos sete planetas orbitam dentro da zona habitável do sistema. Esses planetas estão tão próximos que o planeta mais distante ainda orbita a cerca de 9 milhões de quilômetros de distância da estrela. Como efeito de comparação, o planeta Mercúrio orbita nossa estrela a 58 milhões de quilômetros. Vejamos o que já sabemos sobre cada um dos exoplanetas do sistema Trappist. Deve-se notar que as observações atuais não são perfeitas e só tendem a melhorar com o passar do tempo, com o avanço de instrumentos e técnicas de observação. Trappist-1b, o planeta mais próximo da estrela. É um pouco maior que a Terra, mas com a mesma massa, o que significa que a gravidade da superfície seria de cerca de 80% da Terra, bastante semelhante a Vênus. Também é semelhante a Vênus no sentido de que tem uma atmosfera extremamente densa, potencialmente cheia de CO2. O que significa que como esse planeta orbita apenas 1.7 milhões de quilômetros da estrela, será muito quente. Um ano em Trappist-1b dura apenas 36 horas. Essa atmosfera também pode ser rica em água e a pressão superficial é provavelmente 10 mil vezes maiores, maior do que a da Terra. Com essa proximidade da estrela e gases de efeito estufa significativos, a temperatura da superfície está entre 500 e 1.700 graus Celsius. Não é o lugar ideal para o nosso tipo de vida. Trappist-1c é o próximo planeta, orbitando a 2.4 milhões de quilômetros de distância da estrela. A essa distância, ele está recebendo cerca de duas vezes a luz da estrela que a Terra recebe do nosso Sol. Seu tamanho e massa são cerca de 10% maiores do que a Terra, o que significa que tem uma gravidade muito semelhante ao nosso planeta. E é muito semelhante ao Trappist-1b, no sentido de que os cientistas acreditam que também tem uma espessa atmosfera de vapor de água, embora a atmosfera do Trappist-1c seja provavelmente menos espessa. E isso significa que a temperatura da superfície provavelmente será quente, mas não tanto quanto o Trappist-1b. Em seguida está o Trappist-1d, apenas a 1 milhão de quilômetros mais à frente de Trappist-1c. Seu ano dura apenas 97 horas. Trappist-1d é uma espécie de mistura entre a Terra e Marte, pois é 30% menor que a Terra e tem apenas 30% da massa, o que significa que a gravidade da superfície é pouco menos da metade da Terra. Ele é encontrado na parte interna da zona habitável, o que significa que nesse ponto do sistema solar, a temperatura da superfície agora está fria o suficiente para que a água se acumule na superfície. Ele recebe apenas 4.3% a mais de luz da estrela do que a Terra recebe do Sol. E se combinar isso com as explosões solares, é provável que ainda seja bem quente para os nossos padrões. Descobriu-se que o Trappist-1d tem uma camada volátil na superfície, talvez um oceano ou uma atmosfera espessa. E é aqui que os oceanos e as atmosferas se tornam muito importantes, porque, como mencionei antes, todos esses planetas estão travados por forças de maré, o que significa que uma atmosfera fina ou nenhuma atmosfera implica que um lado do planeta seria queimado e o lado escuro totalmente congelado, muito semelhante ao que ocorre com o planeta Mercúrio. Vênus, por outro lado, tem uma atmosfera densa, que faz circular o calor pelo planeta, ou seja, noite ou dia, ele tem a mesma temperatura. Portanto, se esses exoplanetas como o Trappist-1d têm apenas uma fina atmosfera ou um pequeno oceano, as chances são de que um lado do planeta seria desprovido de qualquer coisa além de rocha, e o outro lado poderia estar coberto de gelo. Pode haver uma pequena faixa de habitabilidade ao longo da zona crepuscular, mas seria só isso. Com um grande oceano ou atmosfera, o planeta pode ser capaz de distribuir o calor de forma muito mais eficiente, o que significa que pode ser habitável por toda a parte, pelo menos no sentido que entendemos sobre a habitabilidade em outros sistemas. Este planeta pode muito bem ser um mundo oceânico, com mais de 250 vezes a quantidade de água que os oceanos aterra, embora outros estudos tenham sugerido que a atmosfera também pode ser semelhante a de Vênus. Se espera uma melhor compreensão sobre esses dados com as observações pelo telescópio James Webb. Trappist-1e orbita mais distante outro milhão de quilômetros, a 4.4 milhões de quilômetros da estrela. Seu ano leva 146 horas, e a essa distância ele obtém apenas 60% da luz da estrela em comparação com a Terra. Tamanho, massa e gravidade são muito parecidos com a Terra, e é provavelmente o único planeta do sistema Trappist-1 a ter uma composição rochosa como a Terra. Ele também tem uma atmosfera compacta e pobre em hidrogênio, o que é uma boa notícia, já que o hidrogênio é um forte gás de efeito estufa e tornaria o planeta inóspito a essa distância. Com essa atmosfera compacta, a água poderia se acumular na superfície e a temperatura seria muito parecida com a da Terra, embora um pouco mais fria dependendo do albedo do planeta e de quanto calor a atmosfera retém. Em suma, Trappist-1e é considerado um dos exoplanetas mais parecidos com a Terra que já conhecemos, e será um dos primeiros alvos do telescópio James Webb para a detecção de sinais de vida. Ainda além de Trappist-1f, considera-se como zona habitável, mas aqui começa a ficar muito mais frio nessa distância. Trappist-1f orbita a uma distância de 5.8 milhões de quilômetros da estrela, e seu ano é de apenas 220 horas, ou cerca de 9 dias. Seu tamanho é muito parecido com a Terra, embora seja menos denso, nesse caso com uma gravidade de superfície em cerca de 80% em comparação com a Terra. Os estudos mais recentes neste planeta sugeriram que a sua baixa densidade se deve a uma composição de cerca de 20% de água, o que a essa distância da estrela causaria um enorme efeito estufa, já que toda essa água estaria presente na forma de gás. Algo como um mundo de vapor, e seria tão habitável quanto os gigantes gasosos ou congelados em nosso sistema solar, já que a alta pressão na superfície eleva sua temperatura em centenas de graus celsius. Trappist-1g é ligeiramente maior que a Terra e orbita a 7 milhões de quilômetros, levando 12 dias para fazê-lo. Não foram descobertas muitas informações sobre esse planeta, a não ser que a água foi novamente encontrada nele. Este planeta ainda é encontrado na zona habitável, embora já bem em seus limites. Então talvez ainda seja um candidato para habitabilidade. E por último, Trappist-1h. Ele orbita a 9.3 milhões de quilômetros e leva 19 dias para orbitar a estrela. É o menor dos exoplanetas conhecidos nesse sistema, e também o menos denso, o que significa que a sua gravidade é comparável à da nossa Lua. Devido à natureza fria da estrela hospedeira, estar tão longe significa que o planeta provavelmente é congelado, já que também possui água. Teoricamente, ele também poderia ter água líquida na superfície se tivesse uma atmosfera rica em hidrogênio para atuar como um gás de efeito estufa. Mas, novamente, pouco se sabe sobre esse planeta ainda. Então, estes são os planetas do sistema Trappist. E esse sistema poderia ser realmente habitável? Bem, isso depende de uma série de fatores, mas o que vimos até agora é bastante promissor. A água foi detectada na maioria, se não em todos os planetas. A estrela hospedeira é uma anã vermelha, mas não muito ativa. Se estes exoplanetas tiverem campos magnéticos fortes o suficiente, eles podem desviar muito do vento solar. E se realmente tiverem campos magnéticos, imaginem que lindas auroras teriam no céu. Eles também têm aproximadamente o tamanho da Terra, com gravidades e densidades semelhantes, o que não é necessariamente um grande fator para a vida, mas sabemos que pelo menos funciona por aqui. E por último, embora estes planetas estejam travados por efeitos de maré, eles ainda podem ter mecanismos para distribuir uniformemente o calor por todo o planeta. Resumindo, o TRAPPIST-1 é um sistema tão interessante, e mal posso esperar para ver o que vamos descobrir sobre ele no futuro. Então, agora dedos cruzados para que dê tudo certo no lançamento do aguardado telescópio espacial James Webb, em 31 de outubro deste ano. Quem sabe o que podemos estar prestes a descobrir. Então é isso, o que dizer do sistema TRAPPIST e seus exoplanetas. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder atualizações de vídeos novos. Recentemente muitos comentaram que não estão recebendo as notificações de vídeos novos, então também recomendamos clicar no sininho para garantir. Tem compromisso aos domingos? Que tal um bate-papo sobre astronomia com vários divulgadores científicos? Conheça o nosso projeto Giro Astronômico, com lives todos os domingos às 20h. O link está na descrição desse vídeo ou aqui no card na direita da tela. E se você desejar apoiar esse trabalho, conheça a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se. Ali você pode fazer a sua doação e manter esse projeto sempre ativo. Eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo. Um especial agradecimento aos apoiadores do Astrum Brasil, que ajudam e muito a manter esse trabalho. muito obrigado e até o próximo vídeo.